O novo programa Farmácia Popular amplia o acesso à assistência farmacêutica a 55 milhões de brasileiros. Outra novidade é o credenciamento de novas unidades em municípios de maior vulnerabilidade. Todo mês a Dona Maria do Socorro vem até esta farmácia no Recife para retirar de graça medicamentos para ela e a mãe. São remédios para diabetes e pressão alta. O estabelecimento é conveniado ao programa Farmácia Popular, do governo federal. Tudo tranquilo, sai daqui, passa no caixa ali, assino o que eu peguei e vou embora. Para retirar os medicamentos, basta ir até a farmácia credenciada e apresentar receita médica, documento de identidade e CPF. Antes os pacientes não tinham pacientes de baixa renda, eles não tinham como realizar os tratamentos a longo prazo de patologias que são crônicas, né? Então você tem que tomar o medicamento para sempre. E a partir de agora o programa será ampliado com oferta de novos medicamentos gratuitos. Entre as medidas anunciadas está a oferta de 40 medicamentos de graça para os beneficiários do Bolsa Família. A medida amplia a assistência farmacêutica para cerca de 55 milhões de brasileiros. E as mulheres não vão pagar mais por medicamentos para osteoporose e contraceptivos. Esses medicamentos passam a integrar o rol de gratuidade junto com o tratamento para hipertensão, diabetes e asma. E novas farmácias em 811 municípios mais vulneráveis e em locais de atuação do Mais Médicos passam a fazer parte do programa. O farmácia popular também vai chegar às populações indígenas. Faremos um projeto piloto no território Anomami. Também uma recomendação do presidente Lula para a partir daí estender para outros territórios indígenas. O presidente Lula destacou a importância do farmácia popular para dar oportunidades e atender as pessoas que mais precisam no Brasil. Cuidar da saúde do povo é investimento. Porque uma pessoa sã, uma pessoa com saúde, ela está mais alegre, ela trabalha mais, ela produz mais, ela cuida melhor das coisas que ela tem que fazer e é por isso que nós queremos dizer ao Timonson, no meu governo, educação não é gasto, é investimento. No meu governo, saúde não é gasto, é investimento. No meu governo, aumentar o salário mínimo não é gasto, é investimento. Ou seja, cuidar do pobre é o melhor investimento que a gente pode fazer em qualquer país do mundo.